Fala pessoal, beleza? Juliano Alcantara na área com mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu vou mostrar pra vocês o processo de aplicação de fundo preparador com equipamento X2000 da Stonehammer. Esse bichinho amarelo aqui que vocês estão vendo, tá? E o fundo preparador de parede à base de água. Pra que serve o fundo preparador de parede, irmãos? O fundo preparador de parede serve pra nitinar partículas, partículas soltas. Pode ser poeira, qualquer tipo de casquinha de tinta que você vai raspar, raspar, raspar. Mas pode ser que esse produto, pode ser que esse raspamento não fique 100% perfeito. Você não viu ali, ficou uma partícula solta. Na hora que você aplicar o fundo preparador, que é uma base de resina, o que vai acontecer? Ele, ele após secar ele vai aglutinar. Vai fixar isso aí. Vai passar a mão no reboco. Tá vendo? Onde a gente raspou, ele vai esfarelar, né? O que vai acontecer? Após aplicar o fundo preparador, ele vai aglutinar. Então qual o processo que foi feito aqui? É que raspou toda a parte solta desse reboco na coluna e na viga, tá vendo? Fizemos a raspagem. Lá vamos. Aqui é toda a impureza. E agora vem o processo de aplicação do fundo, tá pessoal? Eu tô usando aqui o pico 410. Tá? E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Olha como que ele é de lé leitoso, ó. Uma de mão, pra mim, já é o suficiente, tá vendo? Como ele tá branco. Após secar, o que eu posso fazer? Após a secagem, tá? Aí você vai ler a instrução do teu fabricante que você comprou o produto. Após a secagem você pode vir com o processo. Seja o processo de massa acrílica, se for uma parte interior, dentro de uma casa, massa corrida. Lixou. Olha quantos demônios vai aplicar. Se é uma, duas, três. Aí você vai ver qual a necessidade de demônios pra nivelar o aparelho. Então o fundo preparador, o que vai acontecer? Ele vai endurecer. Até o reboco que estiver fraco, ele vai trazer vida. O fundo preparador, ele é essencial, tanto pra pintura nova, gesso. Reboco ou repintura. Que é o caso da gente que estão fazendo repintura. Ah, eu vou subir lá, agora eu vou botar o processo pra vocês. O que a gente vai fazendo aqui, ó. Vou subindo e vou aplicando, certo? Vou colocar a pistola bem perto pra penetrar bastante o produto. E assim, ó. Vou seguir fazendo toda essa parte aqui, tá? Pronto. Pra dar como a primeira, a segunda parte do processo da restauração da pintura, pronto. Primeiro foi a raspagem. Lavamos, né? Raspar e lavar. E agora o segundo passo, que é aplicar o fundo preparador de parede aí. Nosso equipamento, X2000. Equipamento que pode ser aplicado em qualquer tipo de tinta, tá? Menos massa corrida, tá? E alguns tipos de epóxi também você não pode aplicar nele. Ainda mais aqueles epóxi de alta espessura, né? Epóxia base de solvente aí, daquele mais... Usado na linha imobiliária, você consegue aplicar com ele, com esse equipamento, tá? E o fundo preparador, que todos os pintores aí já mais antigos sabem, Que ele é infinitamente indispensável pra pintura e repintura. Seja pra reboco, gesso, alvenaria, enfim. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É nóis! Tchau, tchau.